Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Telepeças A maior variedade de peças Para Mercedes e Utilitários Toyotas De toda a região Max Min Club O máximo prazer, nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene E bom atendimento Olá, no oferecimento Da Karine Lessa Confecções Neguinhos Lanches e Restaurante E Max Min Club Está começando mais uma edição do nosso Momento Esportivo Com as seguintes manchetes Qual tem clube Lagoa da Barra Respira Não vai ter mais leilão E você vai ficar sabendo tudo agora Nós convidamos o presidente Álvaro Luiz para falar Da retirada do leilão O que eles fizeram E muito mais Times de Minas No Brasileirão de Futebol Vasco e Cruzeiro E o clássico América e Atlético O Atlético e América Você confere agora No nosso Momento Esportivo Essas e outras notícias Agora Este semestre Nós fizemos aqui No Momento Esportivo Uma entrevista com o novo Presidente do clube Lagoa da Barra O Álvaro Luiz E também O João Antônio Macedo Diretor Financeiro Eles que recentemente Assumiram a diretoria do clube Estão tentando sanar as dívidas Que vem de anos e anos Um clube que tem Mais de 52 anos de existência É um dos mais tradicionais Clube esportivo De lazer De Montes Claros E do Norte de Minas E nós vamos bater um papo agora Com o presidente Álvaro Luiz Que este mês de outubro Passou por situações Apertadas Dia 2 de outubro O clube foi a leilão E graças a Deus Não apareceu ninguém Para arrematar O clube Nós vamos bater um papo Com o presidente Para saber as causas Desse leilão E o que eles fizeram Para evitar Um novo leilão Presidente Álvaro Seja bem-vindo Ao nosso Momento Esportivo Presidente Muito obrigado Rubens Muito obrigado a todos Pela atenção E pelo carinho Estamos aí Com o Lagoa da Barra Trabalhando muito Para poder recuperar o clube E não permitir Que seja Vendido E assim conseguir Até melhorar o clube Para Os Associados Um dos mais tradicionais Clubes do Lagoa da Barra Quando se fala Lagoa da Barra Lembra muito de um Miltão Parece que o Lagoa da Barra É a cara do Miltão O saudoso Miltão Ele que conduziu ali Por vários anos A família E hoje estão Voltando Tentando resgatar Ou tentando Resgatando O clube de histórias Maravilhosas Era uma das festas Juninas mais Bonitas que tinha No Norte de Minas Eu lembro que a gente ia para lá E ficava horas e horas Na fila Ali Para entrar no clube Pensa dormir lá Nos chalés Presidente Como que está a situação Do clube Lagoa da Barra Você pegou agora Esse mestre Assumir a nova diretoria Nós assumimos No dia 16 de junho E estamos Tentando Realmente Sanar o clube Principalmente na parte Financeira Financeira Como você disse O grande Presidente do Lagoa da Barra Foi Miltão Sim Então Tudo que tem hoje Assim De mais marcante De benfeitorias O que se fala do clube Foi feito Principalmente na época de Miltão Então realmente Deixou saudades E nos deixou Um patrimônio Assim Muito bem construído Muito bem estruturado Mas as gestões Que vêm Sucessivas Após Miltão Não sei explicar como Mas assim Os sócios Insatisfeitos Foram deixando o clube Hoje nós temos Menos de 200 sócios Ou no máximo 200 sócios E Então a arrecadação É pouca E Com o auxílio Dos aluguéis De chalés É que a gente consegue Então manter o clube Mas esses anos A gente consegue alugar ainda Porque deve estar Em boa situação É um dos pontos Fortes do Do lago É o aluguel de chalé A turma que frequenta Gosta muito Do lago Então a procura Por aluguel de chalés Especialmente na época De feriados Essa semana Nós estamos com A lotação 100% Todos os chalés Alugados E com uma fila De espera ainda Que toda hora Tem sim umas 10 pessoas Que se tivesse Mais 10 chalés Teriam sido alugados Então isso tem ajudado Bastante Mas a gente precisaria Para uma receita Que pudesse manter o clube Funcionando bem Com todas as necessidades Em dia A gente precisaria De 400 a 500 sócios Que contribuíssem Mensalmente E nós não temos 200 hoje Então esse é o grande Problema do clube E que faz depender De atividades Como aluguel de chalé E de eventuais eventos Como um bingo Uma feijoada Alguma coisa assim Para poder Levantar um pouco De dinheiro E a tradicional Festa junina Que nós tentamos Vamos tentar resgatar Para o próximo ano Esse ano Nós tivemos Uma festa junina Assim Pequena Mas para que o sócio Pudesse Voltar Frequentar E acreditar E felizmente O sócio Está gostando Está gostando Nossa gestão Está dando Uma credibilidade Muito grande E nos apoiando muito E isso tem facilitado Bastante O problema Que não é Pequeno Tem uma série De dívidas Presidente A gente fez um levantamento O Homem Esportivo Fez um levantamento A dívida hoje Não sei se é verdade Ela gira em torno De 600 mil É por aí mesmo A dívida do clube Agora nós diminuímos um pouquinho Porque nós pagamos Uma parte agora Nós conseguimos Negociar essa dívida Parcelar uma dívida De quase 70 mil reais Então Essa com o INSS Essa com o INSS Seria o leilão É isso? Exatamente Como essa dívida Ela já dura Mais de 14, 15 anos É uma dívida Que vem Sendo Aumentada Ano a ano Pela falta do pagamento Em determinada época E depois pelos juros Multas E correções Uma dívida Que o principal Era pouco mais de 10 mil reais Nós pagamos Quase 70 mil Mas por conta disso Pela falta de pagamento Foi marcado o leilão Para o dia 2 de outubro Esse leilão Teria que ser vendido Pela avaliação Uma avaliação Que foi feita Pela justiça De 2 milhões Uma avaliação pequena Para o clube O clube todo 2 milhões? Foi avaliado em 2 milhões 14 hectares? 14 hectares Mais as benfeitorias De graça De graça Ia dar o clube Mas felizmente Como todo leilão acontece É marcado o primeiro leilão E uma semana 10 dias após Um segundo leilão Pela metade do preço O valor mínimo E vocês conseguiram evitar A receita parcelar Esse valor De quase 70 mil E aí o juiz De última hora Assim no último minuto Da prorrogação Nós conseguimos Cancelar o leilão Que bom E vocês tiveram que dar Quantos por cento Desse valor? Esse parcelamento Normalmente a receita Faz com 10% De entrada Mais 60 vezes Então 60 meses Para o parcelamento O que facilitou O que facilitou bem Mas outra coisa Que facilitou E só foi possível Porque os sócios Assumiram a responsabilidade Do clube Junto com a diretoria Então nós chamamos Sozinho Nós chamamos A dívida é essa Se não pagar Vai a leilão E fizemos um levantamento E no final Mais de 55 sócios Entraram nesse rateio E estão colaborando Com o pagamento Dessa dívida Ah, eles estão pagando Também? Estão pagando Que bom Esses 10% Foi dividido Em partes iguais Pelo 65 Assim como o parcelamento Como o parcelamento São 60 meses Então normalmente O sócio Às vezes fica Esse tempo Mas às vezes Entra, sai Então a gente Não sabe bem Se nós vamos conseguir Pagar o parcelamento Com o sócio Mas o parcelamento Já é mais fácil Do clube Pagar se o sócio Num determinado momento Uma dívida Que era de 10 mil Com o INSS Ela foi para 57.664 E agora foi para 70 mil É, aí vem os honorários De advogados E mais ajustes De última hora Até a data do parcelamento Chegou a 69 mil E alguma coisa Então foi quase 70 mil Então evitou Por esse leilão Não vai mais Mas a gente sabe Que tem outras Outras pendências Outros processos Na justiça Que poderão Estar ao leilão Ou vocês não vão Lógico que não vão Deixar acontecer Mas já que o próprio Associado está ajudando O presidente É, eu não posso Eu sou muito otimista Desde que eu assumi O clube Sabia dos problemas Mas sei também Que a gente pode resolver Mas a dívida existe E ela vai ter que ser paga Nem que a gente consiga Uma negociação Consiga um rebate Nas multas Nos juros O que acontece De vez em quando O governo Proporciona isso Nessas negociações Mas mesmo assim A dívida vai ter que ser paga Em algum momento Então o que a gente está tentando Com os advogados É negociar É parcelar É facilitar o pagamento Mas tem que ser paga E o sócio Vai ter que assumir Isso em algum determinado momento Como aconteceu Com o Automóvel Clube Hoje o clube está penhorado O clube está penhorado Com a União Tem três penhoras Uma delas Era com essa Com esse INSS Que nós pagamos Mas tem com o INSS Ainda mais Outra dívida De 131 mil E aí vem mais Honoragem de advogados E etc Então essa dívida Deve chegar aí Nos seus 140, 145 mil Então segurei Que você vai continuar Falando com a gente Depois do nosso intervalo Então tá bem Nós estamos batendo papo Com o Álvaro Luiz Presidente do clube Lagoa da Barra Que negociou com a Receita E evitou o clube Se leiloado Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Para continuar o papo com ele